Comunidade, olha que notícia boa que eu tenho pra dar pra vocês. No nosso último ensaio técnico, um vídeo viralizou trazendo uma menina negra que é um dos símbolos da nossa escola, trazer a negritude, sambando na avenida ao som do nosso Império da Tijuca. E hoje a gente teve a felicidade de encontrar essa menina, que é a Adriana, que tá aqui do meu lado. A Adriana fica sempre ao redor do barracão, ao redor da Sapucaí. E no dia do nosso desfile, ela foi catalata, mas acabou entrando na avenida e mostrando o samba do pé e emocionando toda a internet. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que a Adriana vai desfilar com a gente, né Adriana? Boa, graças a Deus. Deus iluminou eles, né? Eu tava pra me achar, me iluminou também, porque eu fico na rua, tem minha casa também, mas eu tava catando latinha, tava sambando, aí eu vi eles desfilando lá atrás. Eu invadi o sambal, eu vim pra catar latinha e comecei a sambar na frente. Aí de repente eu tive uma surpresa, né? A Deus da luz da minha vida. E eles me procuraram e eu vou sambar a primeira vez, que acho que eu nunca desfilei, só como eu era criança, né? Aí agora a primeira vez, mas tô com muita vergonha, mas nós vamos conseguir, vamos chegar lá e nós vamos ganhar. É isso aí, ela vai desfilar dessa vez a frente do nosso Império da Tijuca. Então agora vamos bater todo mundo palma pra Adriana no dia do nosso desfile oficial.